Escute Continue cultivando e vai florescer Se acaso um dia você esquecer Já está programado, vai acontecer Não importa quem se esqueceu Quem guardou a semente foi Deus E no tempo certo, vai dar mais que certo Crescerá até no seu deserto Já é Se Deus que prometeu, continua de pé Confia na promessa, venha o que vier Só não desista nunca de plantar Já é O tempo da colheita pra você chegou Com lágrimas nos olhos você semeou Uma nova história você viverá Nunca pare de plantar Não pare, não pare de plantar Não importa quem se esqueceu Quem guardou a semente foi Deus E no tempo certo, vai dar mais que certo Crescerá até no seu deserto Já é Se Deus que prometeu, continua de pé Confia na promessa, venha o que vier Só não desista nunca, nunca de plantar Não, já é Não, já é O tempo da colheita pra você chegou Com lágrimas nos olhos você semeou Uma nova história você viverá Nunca pare de plantar Nunca pare de plantar Nunca pare de plantar Seu nome anotou Ele te chamou É agora A hora A hora chegou Já é Se Deus que prometeu, continua de pé Venha o que vier Só não desista Só não desista nunca, nunca de plantar Não pare de plantar Já é O tempo da colheita pra você chegou Com lágrimas nos olhos você semeou Uma nova história você viverá Nunca pare de plantar Não pare, não pare, não pare Não pare de plantar Não pare, não pare de plantar Aleluia Aleluia Já é Se Deus que prometeu Se Deus que prometeu Se Deus que prometeu Se Deus que prometeu